Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br E hoje o vídeo tá muito bacana porque a gente vai falar sobre a nova promoção da Gol com passagens aéreas diretamente para o Nordeste É isso que a gente vai ver nesse vídeo, fica comigo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaereas.com.br Se inscreve agora porque todos os dias a gente tá aqui passando somente as melhores ofertas de passagens aéreas relâmpago pra você pessoal Então é muito importante que você se inscreva pra não perder nenhuma oportunidade de pagar muito mais barato A primeira coisa que você sempre deve fazer é entrar no site descontopassagensaereas.com.br Que é aqui pessoal que eu sempre coloco todas as informações ligadas às promoções relâmpago que você vai aproveitar, tá bom? Hoje a gente tem passagens aéreas para o Nordeste É uma passagem aérea relâmpago, tá bom? E ela tá a partir de R$ 261,00 ida e volta Tinha muitos leitores aqui do desconto Passagens Aéreas pedindo esse tipo de promoção para o Nordeste, né? Que realmente é bem escassa E a Gol atendeu aí com passagens aéreas promocionais para o Nordeste a partir de R$ 261,00 ida e volta Para participar é muito fácil, eu vou te explicar um pouquinho sobre como é que funciona, tá? E o mais importante é que você clique no link aqui embaixo na descrição para você ver com calma todos os destinos e origens, tá bom? O mais importante pessoal é que infelizmente essa promoção acaba amanhã Então é muito importante que se você tiver precisando comprar que compre agora, tá bom? Essa promoção no caso é válida para viajar no caso de fevereiro a junho de 2021, tá bom? Então a gente tem trechos aí a partir também de R$ 129,90 E de volta seria R$ 260,00 e só o trecho R$ 129,90 Então o preço em si está excelente, tá bom? Eu vou deixar todos os links da promoção aqui Um desses links você vai ser redirecionado no caso para o site do Google Voos como você pode estar vendo na sua tela que fica mais fácil de você pesquisar, fica mais fácil de você comprar E o outro link no caso vai ser o link da Gol aonde está rolando de fato essa promoção, tá bom? O mais importante de tudo é o período de voo que eu já falei para vocês, né? Que é de fevereiro a junho de 2021 Essas passagens são para 2021, tá? E no caso também é importante que você saiba se você analisar e clicar nos termos e condições você vai ver que o período de venda vai ser até o dia 28 do 8, ou seja, amanhã Domingo, pessoal, é um excelente dia para você comprar a passagem aérea Anota essa porque é muito importante e é uma dica de ouro Domingo sempre saem as promoções para você fazer as compras geralmente até segunda, terça-feira Então se você está precisando de viajar para o Nordeste no ano que vem muita gente vai querer tirar algumas férias aí agora é a hora e o preço está excelente, tá bom? Eu deixei alguns exemplos também no site, tá? Então a gente tem, por exemplo, São Paulo, Porto Seguro a partir de 264 São Paulo, Salvador, tem saindo do Rio, de Belo Horizonte Todos os trechos aqui estão com preço muito bom Muita gente tinha me pedido essas passagens aéreas para o Nordeste e está aí para você comprar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que tenha te ajudado de alguma forma Não deixe de se inscrever no canal para não perder promoções como essa que eu trouxe aqui para vocês agora Um grande abraço, um forte abraço e até amanhã Tchau, tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho